Aplausos Amor com o teu amor já não vale a pena Pois tu tens que eu sou louca por ti, amor O meu coração me diz, ele não me engana E eu ainda sei como ele nasce cigana Um dia irás seguir para onde eu vou Porque ainda sou louca por ti, amor Olhar os teus olhos, beijar teus lábios de mel Descubir os teus segredos, um pedacinho do céu Olhar os teus olhos, beijar teus lábios de mel Descubir os teus segredos, um pedacinho do céu Um dia que tu me queiras, um dia que tu me queiras Eu vou bailar, eu vou bailar O dia que tu me queiras, um dia que tu me queiras Eu vou bailar, eu vou bailar Dizias que me armavas em um moreno Sabias que me enganavas desde pequena Amor com o teu amor já não vale a pena Pois tu tens que eu sou louca por ti, amor O meu coração me diz, ele não me engana E eu ainda sei como ele nasce cigana Um dia que tu me queiras, um dia que tu me queiras Eu vou bailar, eu vou bailar O dia que tu me queiras, um dia que tu me queiras Eu vou bailar, eu vou bailar Legenda Adriana Zanotto